Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí, ó, o que vocês tanto pediram, CF pra celular, e eu tô num modo aqui que eu achei muito massa, nunca tinha jogado esse modo, que eu acho que seria bem interessante se isso aqui viesse pro Crossfire mesmo, o normal pra PC, então já vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô falando aí, só tô morrendo aqui, que eu tô jogando faz pouco tempo, é muito difícil de controlar, muito difícil de jogar, mas vamos que vamos, ó, o modo é isso aí, ó, que vocês tão vendo, ele troca de arma de acordo com o que, que você vai matando, você vai matando, vai trocando de arma, vai matando, vai matando, acho que dois ou três adversários, e você vai mudando de arma, achei muito massa isso, esse modo poderia até vir pro Crossfire de PC aí, normal, Esse modo já existe no CSGO, então não é novidade aí no FPS, mas pra Crossfire é muita novidade, quem não conhece essa aí é a Chris Tiger aí, Essa Chris, se eu não me engano, ela veio em dois, caraca, tô metendo bala aqui pra todo lado e... Morre, morre, ó, haha, moleque, peguei dois, hein, double kill com ela, e agora a 9A do capeta, caraca, a sense tá muito alta, eu dou uma viradinha, morre, morre, não quer morrer? Mas vai morrer? Boa, peguei a AK, ah, meu Deus, galera, já queria que você deixasse o seu like aí, vou deixar aí na descrição o vídeo que eu tenho aí, ensinando como baixar e jogar o CF mobile aí, né, CF para celular, caraca, a sense tá muito alta, cara, muito alta mesmo, E espero que vocês gostem aí da gameplay, é muito difícil de jogar, eu não ia até, eu até não ia trazer, mas muita gente pediu, muita gente mesmo, traz CF para celular, traz CF para celular, então eu resolvi atender E espero que tenha chuva de like aí, se tiver chuva de like, tem mais, como vocês sabem aí que funciona o canal Morre, morre, caraca, papara aí, papara, era meu, morre, 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 boa, moleque, agacha não, filhão, eita, olha, olha, a mira, caraca, meu, A mira abre, abre na tela toda, filho, cê é louco Vem, vem Teve uma arma que eu vi aqui que eu achei da hora, vou mostrar para vocês aqui, consertando Ah, a bala acabou, cara, tirei 50 do moleque só Vou mostrar para vocês essa arma que eu estou falando aqui Ixi Nem adianta atirar de longe com essa arma aqui não, filho Nem adianta, nem vem aqui, opa, opa Como é que eu estou bem aqui, ó, morre, ah, caraca, é muito difícil controlar isso aqui E o boneco dá um, meio que um 360 aqui Caramba, eu não vou sair dessa arma não, meu Deus, agora que eu estou no level 7 Ae, peguei agora, Jack Hummel, Jack Hummel, vem monstro, vem monstro Vem monstro, vem, vem, mata, caraca, 90, cara, 90 desse moleque, cara O moleque está só a capa do mosquito, mas mataram Agora, o maior bom é jogar de... Ae, o maior bom é jogar de sniper aqui, já ia dizer Aqui ele dá o cast... Ah, o problema, cara, é que o ping aqui fica muito alto, ó, pode ver ali no canto, ó O ping está 275 E jogar de sniper aqui é mó fácil Jogar de sniper aqui é GG, hein Ó o cara atirando aí, flecha, cara, essa arma VIP é muito engraçada É isso que eu quero mostrar pra vocês Espera aí, espera aí que eu tenho que matar pra poder pegar essa arma Vou mostrar pra vocês aí, filho Mata, droga, caramba Vacilei, cara, vacilei Eita, onde o moleque? Peguei, boa Só que é esse boladão E o moleque tá na faca aqui perto de mim Opa Olha, papai, velho Tinha visto primeiro, eu tinha... Eita, eita Eita, mata Mata Eita, já vai acabar, hein Esse modo aqui eu achei muito da hora aí, ó Z8 Games Se você já quiser trazer pro América Latina, já Já tá super aprovado E o moleque me pegou na faca e acabou É isso aí, galera É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Eu não sei bem jogar ainda Não conheço bem os modos ainda Mas... Vai tá aí na descrição Crossfire Pra você baixar e jogar comigo aí Tudo ensinando bonitinho, detalhado Então... É nóis Valeu, tamo junto Não esquece do teu like Fui E aí You wanna get high, man And E aí E aí E aí C Transcrição e Legendas Pedro Negri